Agora faltam 15 minutos, tá aí a Alemanha partindo pra cima E a jogada tem tudo pra ser boa Olha a chance, o goleiro tem um rebote Ele quis cruzar por baixo, olha lá, gol! No finalzinho pra passar a frente e definir o placar Pode sim ter sido o gol da vitória, Thiagão, mas o time não pode se desorganizar em campo Senão vai sofrer pressão